Música 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 Um item! Um item! Tô suando, que que é, que que é seu otário, que que é, que que é melhor tu respeitar mesmo, fica paradinho aí, abre o olho e não olha pro lado, abre o olho, vamos lá, chega, não aguento mais, eu não sei como é, eu não peguei muito, eu não sei nem como é nesse jogo, desculpa, queria ser menos velho, mas eu não consigo tomar um ferro, o dobro da camisa, um abraço fundo, coração, abraço no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.